Oi galera, vamos dar continuidade aqui né, a gente pegou a chave, pegou uma outra parte do cartão só quero confirmar aqui que é o cartão nível 3, deixa eu ver aqui, tem um monte de erva pra vender é o card nível 3 né, eu nem sei o que é, mas beleza será que esse cartão não esse cartão podia ajudar em algumas coisas aqui né deixa quieto, deixa eu pegar aqui umas ervas, que aí eu já vou trocar ali por munição vou pegar essa erva vermelha e essa erva verde aqui eu tenho mais uma chave agora lá do é a chave da guarda da prisão nossa que eu tô, é pra que então? hum, tá ela vai abrir algumas portas em específico o zumbi tá na minha frente aqui ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Super Park. Oh, tá peraí. Tchau, tchau. 7 pelo terceiro dígito. Tá no terceiro dígito. 1, 9, 1, 1. Tentando aqui, 1, 9, 2, 1. Não é. 1, 9, 3, 1. Não, pô. Também não é. 1, 9, 4, 1. Não é. 1, 10, 1. 1, 10, 1. 1, 10, 1. 1, 11, 1. 1, 11, 1. 2, 1. 1, 11, 1. Ah, agora entendi. Exceto por ser muito pequeno. Então, tava próximo ali, né? Vamos explorar essa área. Vamos explorar essa área, ver o que que tem. Bom, já sei que ali eu vou ter que dar uma vira. Opa! Calma, garotinho. 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 Tchau, tchau. Pronto, problema aqui foi resolvido. Pra que serve? Eu não sei pra que serve, né? Oloforte de alta potência. Pronto, peraí cachorro. Tá escondido aí, né? Seu malandro. Bom, vamos lá. Aqui vai ter mais coisas. Deixa eu guardar algumas dessas coisas. Vamos guardar a pólvora. Vamos guardar essa arma aqui. Essa chave já já eu uso. Será que seria pra uma melhoria? Não, não é pra uma melhoria. E aquela raiz? Será que eu ponho numa árvore? Vamos ver o que a gente faz com aquela raiz. Deixa eu só pegar o resto dos itens, né? Vamos lá. Aqui nós temos mais uma porta, né? Boa. Aí, ó. Opa. Peraí, zumbi. Uuuh, galera. Nossa, que pior, hein? Calma aí, zumbizaera. Vamos ver aqui. Eu quase morri ali, hein? O que eu vou guardar? Eu vou guardar essa pólvora aqui. Eu vou guardar esse gel aqui. Deixa eu pegar o outro Deixa eu pegar o outro ali a gente já se livra desse lugar aqui um aqui e agora foi todo sentido a gente tem que fazer a sombra é isso oi O indivíduo foi infectado por um vírus híbrido do vírus Europa E outro dia o diretor recusou a falar sobre a origem Ele pode formar videiras nas partes infectadas Fornecendo uma proteção adicional ao zumbi No entanto as vinhas também podem deixá-las mais lentas A arma comum não consegue penetrar muito bem nas armaduras de cipó Mas é extremamente inflamável A granada de fogo pode ser útil para combatê-la Eu tenho uma granada de fogo? Eu nem tenho isso Com uma granada de fogo Um monte de fogo pode ser útil para o outro Um monte muito morbendo ana pra fazer brincadeira Doce é uma bomba O2 Doce é Ф wiring Eu sei Ah, eu estou chorando. Gravando. Um spawn infectado por vírus lento e mortal. Ele desenvolveu vinhas e movem. O fogo é uma das suas poucas fraquezas. Beleza, mas eu não sei se eu quero brigar com você agora, bichão. Beleza, mas eu não sei se eu quero brigar. Beleza, mas eu vou brigar. Beleza, mas eu não sei se eu quero brigar. Beleza, mas eu não sei se eu quero brigar. Eu queria ter queimado os dois logo. Deixa eu ver onde eu ainda posso usar aquela chave, né? Já usei aqui, já usei aqui. Ah, eu tenho uma sala lá embaixo pra usar ela ainda, que é o laboratório. Depois a gente volta aí. E aí? E aí? E aí? Beleza. 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 Vai rolar uma mancinha. Ah, que legal. Ah, que legal. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. É. Legal, isso aí nem aguento Ah, que bacana, eu vou poder incendiar eles Pilha de cartucho de munição Não, o que é isso aqui? Ah, legal, legal Então aqui a gente vai poder fazer umas melhorias, certo? Bom, galera Não sei Não sei Não sei Não sei Vamos lá. Vai ter uma senha também? Será que é a mesma senha? Vamos lá. Bom, aqui a gente já explorou. Aqui vai ter que trazer a estátua, né? Vamos virar a estátua. Aqui a gente pode tentar abrir já a outra porta, né? Aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 já por perto aqui né quem poderia imaginar que a única contribuição de um fã plantas gigantes teoria o vírus equatorial catalisadores inimigos motores certo que não tem nada apenas isso peraí eu entrei aqui para não pegar nada o 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 vai não lembro se tinha mais um aqui mas eu acho que não tinha não vamos pegar aqui essa chave aqui a gente vai usar esse galho que ainda não tá aqui no laboratório galera que vamos ver se a gente consegue sair daqui inteiro né o 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver se a gente escapa daqui. Vou deixar isso aqui, vou deixar isso aqui, isso aqui. É isso. Tchau. 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 Bom, usei essa senha 2013 ali Consegui liberar o portão Tava muito na cara também 69 67 26, 17 26, 17 Aí, boa Bom, eu não vou entrar lá no escuro, né Sendo o que é que tem lá Um candelabro antigo Com meia vela está sobre Deixa eu usar a esquerda Olha que louco Bom, espera aí, né, galera Primeiro número que tem aqui pra gente Aqui tem uma pá Já vai adiantar muito o nosso jogo Um documento aqui, né O 01 está morrendo Ele está fraco E se recusa a comer Vixe, aqui tem algum monstro Esse aqui é um cofre Com pólvora D Boa Bom, vou fazer o seguinte Em vez de dar a sequência aqui, galera Que eu não sei o que tem Eu vou lá cavar Depois eu volto Bom, galera Resolvi pegar os itens aqui Achei esse servo E aqui eu virei elas pra frente Tem um 91 ali Eu não entendi o porquê do 91 Vamos ver se não tem mais coisas pra cá, né Olha, tem um 91 aqui 2891 Uma senha Certo Catalizadores Já é alguma coisa Deixa eu ver o que eu posso usar aqui Aqui a gente já tem o catalisador Não vai ter mais nada Aqui a gente já leu informações Eu nem vou terminar de ler A gente vai subir aqui Ah, que legal Dá pra virar a escada E aí A gente vai buscar Quem é que tu faz E aí Seja A gente vai qi ironicamente maior conquista projeto no final motivos devido seu metabolismo continua de visão celular é uma parte importante de todo sistema se pudermos manter o metabolismo saudável podemos possivelmente nos livrar da velhice a informação aqui beleza para numa sala aqui de disparo a estranha corredores em que não dá para andar a gente abre mais uma sala e as palavras de cartão é união de hoje me deixou irritado Hum, 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 hum. Certo. Vamos ver o que vem por aqui, né? Vamos ver o que vem. 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 Vamos ver. Vamos ver o que vem. 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 Vamos ver. 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 Como é que sai daqui? Como é que sai daqui? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau, tchau. 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 Tchau.